O que? Você viu o meu episódio de Naruto? Vi, mano. O Bito tirou a máscara. É, mano. Ele tirou a máscara. Parece que eu quero ver. É, mano. A zona lá que entende. Ô, cês tão de brincadeira, né, velho? Cadê o respeito, mano? Por quê, mano? O que a gente fez? O que vocês fizeram, mano? Cês tacaram a casturinha no chão. Cadê o respeito? Pode pegar esse ali. Pode pegar, pode pegar. E quem vai fazer a gente pegar? Mano, eu vou matar vocês tanto. Cês vão morrer até a morte, velho. Mas a gente tá fazendo isso pra garantir pregudo de cheiro, mano. Só isso, entendeu? Porra, mano. Então por que cês não morrem pra garantir pregudo de couveiro? Cê é louco, hein, velho. Tá maluco. Ué, esse mendigo aqui, mano. Pô, bora bater nele. Bora. Eeeee, o que que é isso aí? Super mendigo 4! . . . . . . . . . Olha, deixa eu pôr-me só pra mim.